Olá, boa noite. Boa noite. O senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, prometeu entregar amanhã a proposta que estabelece um teto para o ICMS. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a medida deverá ser votada segunda-feira, juntamente com mais propostas de emendas à Constituição, que também reduzem impostos e preços. Uma delas foi de iniciativa do presidente Jair Bolsonaro. Em mais uma ação para tentar acelerar a redução do preço dos combustíveis, o governo federal anunciou nesta segunda-feira o ressarcimento com recursos federais aos estados que zerarem suas taxas de ICMS no preço dos combustíveis. Essa compensação precisa ser feita através de uma proposta de emenda à Constituição, que o governo quer aprovar em uma semana, já que o Congresso Nacional, secretários estaduais e a equipe econômica do governo, tem até o dia 14 de junho para resolver os impasses. Nesse dia, termina o prazo estabelecido pelo STF para chegar a um consenso. O PLP 18 de 2022, que estabelece um teto de 17% da cobrança de ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público, que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, esperando o parecer do relator, o senador Fernando Bezerra, também precisa ser aprovado nesse período. Além da compensação aos estados, o governo também propôs zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha e reduzir o ICMS e zerar os impostos federais sobre gasolina e etanol. Essas sugestões teriam de ser incluídas no texto do PLP 18. A ideia é manter essas regras em vigor até 31 de dezembro deste ano e limitar o ressarcimento aos estados em um valor a ser fixado, entre R$ 25 bilhões e R$ 50 bilhões. Tanto o relatório do projeto quanto a PEC, que vai permitir o ressarcimento, devem ser apresentados nesta quarta-feira pelo senador Fernando Bezerra. Este economista explica que essas ações e a pressão do governo por meio das medidas sugeridas pode levar a uma pequena redução de cerca de R$ 0,70 direto na bomba de combustível. Ainda disse que é preciso ter cautela na discussão das propostas. Vamos lembrar que esse projeto envolve vários produtos além do combustível. É uma redução muito significativa dos orçamentos estaduais e tem reflexos diretos também nos municípios. Então não dá para tomar uma decisão dessa assim de uma hora para outra, porque vai prejudicar toda a cadeia de arrecadação dos estados e municípios. Então está sendo discutido, mas parece que o governo federal tem pressa. E o que ele fez, na verdade, foi tentar turbinar para que a decisão do Senado saia o quanto antes. Vamos ver o que vai acontecer. O Senado está empenhado em discutir, em dialogar. Vamos ver se realmente nos próximos dias essa medida, esse projeto é aprovado e as decisões do governo sejam de alguma forma implementadas. E vai, de fato, implicar na redução do preço do combustível. Obviamente o diesel zerando ICMS e a gasolina também reduzindo os impostos sobre ela.